Colinas hoje está completando 133 anos e meu amigo Paulo Menezes, meu xará, Paulo Menezes, Paulinho, professor Paulinho, fez um vídeo rapidão contando a história de Colinas em 3 minutos ali, claro, é muito maior do que isso, é só, entendeu, juntando aqui como foi para contar a história da emancipação da primeira câmara e do que é hoje a cidade de Colinas do Maranhão. Rapidão esse vídeo aqui do professor Paulo Menezes. Parabenizar a terra colinense e sua gente é primeiramente valorizar a sua história, respeitando e sendo fiel aos acontecimentos históricos que lideram o seu evento. E a história de Colinas é toda construída com documentos fieles. Sua história não é recente, tem mais de 200 anos. Em suas origens, Colinas foi habitada pelos povos indígenas Timbiras da Mata e Canelas Finas, que campeavam livremente as margens dos rios Itapecuru e Alpercates. A colonização do território se inicia em 1807, com a construção do Arraial do Príncipe Regente, primeira povoação de Colinas, habitada por 215 pessoas, com casas, quartel e capela, além do importante porto fluvial que ligava o sertão de Pastos Bões a São Luís, sendo o Arraial destruído em 1818 por um ataque de represália dos povos indígenas. Em 1820, foi fundado o Porto de Almeida del Rei, como forma de substituir a antiga função do Arraial. Em 1822, a gleba do antigo Arraial foi doada em carta de Sés Maria ao colono Jerônimo Pereira de Sá, que a demarcou com o nome de Fazenda Maravilha, sendo também chamada de Fazenda Grande. Aproximadamente em 1830, a Fazenda Grande foi herdada pelo capitão José Pereira de Sá, que a batizou com o nome de Fazenda Picos, mantendo seu desenvolvimento agropastoril. Em 1839, a Fazenda Picos foi tomada pelos revoltosos da balaiada. José Pereira de Sá foi morto no lugar piquete, na tentativa desesperadora de defender sua família e propriedade. Sua viúva, dona Cândida, por não ter filho homem, resolveu doar a sede da Fazenda para constituir o patrimônio da capela ali existente, sob a invocação de Nossa Senhora da Consolação. O lugar, sendo estratégico porto fluvial e comercial, passou a atrair moradores, a viver nas terras da Santa, ao derredor da capelinha, dando origem a um núcleo urbano que posteriormente foi chamado de Porto dos Picos, Vila dos Picos e Consolação de Picos. No ano de 1870, o distrito de Picos era o mais importante porto da região do Alto Itapeguru, com notável desenvolvimento comercial, alcançando sua emancipação política por força da Lei Provincial nº 879, com o nome de Vila dos Picos. Foi por essa época composta sua primeira Câmara Municipal. Em 1873, teve sua elevação à comarca do Alto Itapeguru. E em 1886, foi fundada oficialmente a paróquia de Nossa Senhora da Consolação. Aos 10 de abril de 1891, a sede municipal recebeu o reconhecimento de seu progresso, sendo elevada ao status de cidade. Em 1943, por força de legislação federal, a antiga Picos Imperial passou a ser chamada de Colinas. Para rememorar e comemorar, Colinas celebra pelo presente ano de 2024, 217 anos de colonização, 154 anos de município, 151 anos de comarca, 138 anos de paróquia e 133 anos que recebeu o título de cidade. Através desse passeio, por imagens, memórias e histórias de Colinas, podemos perceber a grandiosidade e a responsabilidade que temos pela memória, pela história e pela cultura desta terra, rica em tradições e saberes culturais. Parabéns, Colinas, pelos seus 217 anos de colonização, com o Arraial do Rio de Janeiro, pelos seus 154 anos de emancipação política, pelos seus 133 anos de elevação ao status de cidade. Parabéns, princesinha do sertão. Maravilha, professor Paulo Menezes, Paulinho, professor Paulinho, aí na cidade de Colinas, é, parabéns, então, aí aos 133 anos. A igreja, né, se torna mais velha, né, você viu aí que foi uma doação, tá, e aí pertence, ainda hoje pertence a Caxias, e a diocese de Caxias, viu? Parabéns, então, a todo o povo colinense, por mais esse ano de emancipação política, aí, até do atual governador do Maranhão, Carlos Brandão, é isso mesmo, Carlos Brandão, Marcos Brandão, deputado Márcio Gerri, né, toda essa galera é aí da cidade de Colinas, né, que hoje tá em festa. Gente, e dia 20 vai ter uma festa lá em Colinas, aí já é os 60 anos do Colina Clube, viu, meu patrão? Aí vai ter o meu amigo José do Sax fazendo a festa lá em Colinas do Maranhão, um abraço aqui ao doutor Carlos Couto, Carlos Augusto Couto, né, o doutor Carlito Couto, advogado, obrigado também pelo carinho, um abraço ao meu amigo Rotiel Silva, Rotiel diz que quem ensinou o Rotiel a ser cinegrafista foi o Adonias Soares, viu, meu patrão? Isso lá nos anos 90. Rotiel, um abração, meu irmão, pra ti, muita paz, muita luz aí. Feliz, feliz parabéns Colinas, pra ti, Colinas, é, meu irmão, muita gente boa, professor Macedo, né, em memória, Everto Costa, né, Batista Costa, são alguns dos nomes dessa cidade maravilhosa que é Colinas do Maranhão, um abraço aqui ao ex-deputado Zé Eide, ao Gonçalo Neto, vereador, à prefeita Valmira, aí da cidade de Colinas, um abraço a todos vocês.